A Orquestra Jovem de Nova Mutu está completando 10 anos e para comemorar foi lançado a temporada 2019. Quem conversa com a gente agora é o Edmar Nascimento que traz todas as informações. Então hoje, quinta-feira, inicia o primeiro concerto da temporada, Edmar? Exatamente, nós fizemos o lançamento da temporada no mês de março ainda, quando lançamos o nosso material de mídia, a revista e o pencard e agora o primeiro concerto. O primeiro concerto da classe de percussão, nós dividiríamos igual na temporada passada, as famílias se apresentando separadamente e os concertos principais com todo mundo junto no meio do ano e no final do ano. Então, temporada 2019, a história da escola de música de Nova Mutu, a história da orquestra, pretendemos trazer aí em alguns momentos até os meninos que fizeram parte da nossa história e que hoje estão bem lá fora, estão profissionalmente engajados já aí como músicos profissionais e a ideia é trazer esses meninos aí em algum momento, contar um pouco da nossa história e reviver momentos bacanas, até com repertório mesmo, com músicas conhecidas aí que fizeram sucesso no decorrer desses 10 anos. É importante a gente falar que são 10 anos de história, 10 anos de um trabalho desenvolvido com muita responsabilidade, encaminhando músicos em vários estados do país. Sim, com certeza. O resultado da escola de música, ele está além do esperado normalmente. Nós conseguimos que alguns dos nossos meninos entrassem aí lá no início de tudo, desde o primeiro som, da primeira notinha, hoje são professores, são profissionais, tocam mundo afora. Tivemos alunos nossos aí na Europa recentemente, alguns muito bem colocados em São Paulo, em Minas e com certeza nós estaremos aí alavancando cada vez mais esse resultado aí, trazendo para a Nova Mutum um orgulho que é a escola de música de Nova Mutum. Dijima, a escola de música também pensa no social. No ano passado tivemos várias arrecadações de leite e este ano também, só que agora será arrecadação de alimentos não perecíveis? Exatamente. Na verdade nós não estamos cortando o leite, o leite continua, o Banco de Leite é um grande parceiro nosso, é um projeto muito bacana que tem na comunidade, por que não contribuir e ajudar? O que nós estamos querendo nesse momento é ampliar. Então assim, você que vem assistir o concerto da escola de música, traga um quilo de alimento não perecível, não é obrigado, se você não trouxer você vai entrar, vai assistir igual, mas a gente faz um trabalho de conscientização. Vamos ajudar, temos pessoas, famílias carentes que necessitam desse apoio, dessa ajuda e se você vir ao espetáculo, ao concerto, a apresentação da Orquestra Jovem de Nova Mutum, trazendo esse um quilo ou esse um litro de leite, com certeza você estará ajudando a nossa comunidade. E o concerto começa hoje a partir de que horas? 19 horas na escola de música. O ano passado a temporada focou esses concertos menores no sindicato. Esse ano será dentro da própria escola, então na sala Ildo Estrang Ribeiro, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui de braços abertos, te esperando para trazer para você, para a comunidade, essa belíssima apresentação. Muito obrigada, Edmar. Fica o convite para você de Nova Mutum, leve o quilo de alimento não perecível, litro de leite também, e vá curtir. Você que gosta de uma boa música, não perca o concerto. É a temporada 2019 da Orquestra Jovem de Nova Mutum, com imagens de Ronata Henrique e Naira Lencar para o SBT Comunidade.